Gabriela, Versiane e Gabili quase são presas em Paris após posarem de biquíni na Torre Eiffel. As famosas foram abordadas por policiais, que pediram para que elas parassem com os registros. Acompanhe no vídeo a seguir. Com elas, a pessoa causa mesmo. Aí a polícia já. Doida para ser presa. Socorro Deus. Socorro Deus. A mulher não pode. Ninguém entendeu nada que a mulher está falando. A mulher já falou três vezes para parar. Eu que não vou ser presa, duvido. Estou aqui com a minha roupa, quietinha, quentinha. A loucura.